Salve, salve família, ó, quer gravar o seu podcast, o seu conteúdo? Acesse o link que tá aqui na descrição, a DizTV tem a solução pra você. Eu conto tempo na Globo, tem muita história pra tu contar, né cara? Cara, tem muito, mano. Pode contar, a gente tá aqui pra te ouvir, pode contar. É, tu era peão, com certeza tu fez merda nesse período aí. Com muita risco, tô muito acolhado também, né cara? Ah, porra, é. Eu só não posso citar o nome, senão eu sou processado por uma porrada de gente. Cara, ó, teve uma, que foi nessa época que eu fiquei meio revoltado, sabe? Da parada do Wolf. Teve, de madrugada. Caraca, meu pai tinha uma loja de carro, eu adorava carro, né? Aí eu sempre tinha vontade de dirigir carrinho de Golf, só quem podia dirigir era a arquivista. Auxiliar de arquivo de mídia era o cavalo do bandido, depois eu fui subindo lá de produção e tal. Cara, tava bem, quando eu saí da Globo eu tava até, subia alguns cargos. O salário, nunca vi isso, o salário não subia, mas subia o cargo. A responsabilidade aumentava, mas também a carga diminuía um pouco. Também era, porra, trabalhava igual um maluco, irmão. Eu nunca fugi de trabalho. Aí chegou, porra, de madrugada, eu falei, porra, tá na hora do jantar. O sapório fica aberto direto. Só que o carrinho de Golf é pra você pegar funcionário, tipo o seu Roberto, o seu Fé, que são os caras da diretoria. Ou então, de repente, chegar alguém lá. Às vezes a Globo usava o nosso setor do arquivo de mídia pra fazer cena de novela ou de algum seriado, né? Usar como externa. Aí eles avisavam, teoricamente, vamos supor, tinha uma novela da Globo aí que pegava o nosso setor ali, tipo, pra usar como se fosse um escritório. Ou então como se fosse um consultório dentário. Tinha aquelas cadeirinhas, eles faziam umas arrumaçõezinhas. E, cara, eles exploravam todo o Projac. O Projac é o mundo, de verdade, irmão. É uma parada que, assim, naquela época já era assustador. Imagina como é que deve ser hoje. Há muito tempo que eu não entro no Projac. E aí, na hora... Pô, garoto, né, irmão? Pô, cheio de fome. A nossa portaria 3 era distante da portaria 2, onde entra a maioria dos funcionários e também os figurantes. Onde tinha todos os bancos. Ali, quando você entra na Globo, era assim. Vou até fazer propaganda, mas vou falar. Você tinha três opções de abrir conta. Ou era Banco Bradesco, ou era Banco Itaú, ou era Caixa Econômica. Na época, acho que escolhi Itaú, porque meu pai também tinha conta no Itaú. Acho que foi isso. Ah, não, foi Bradesco. Porque o plano de saúde era Bradesco, então eu queria botar tudo junto. E aí, 5 da tarde, às 2 da manhã, o que aconteceu? Na hora do meu jantar, falei, porra, eu olhei pro carrinho, o carrinho olhou pra mim, eu olhei pro carrinho, o carrinho olhou pra mim. Eu sempre tive vontade de andar no carrinho elétrico. Esse carrinho de golfe. Só que, olha a merda. Nesse dia, chegou muita fita de produção, de video show. Pô, caldeirão, caldeirão do... Era caldeirão do Hulk? Caldeirão do Hulk. A porra toda. E aí, veio naquele carrinho de golfe, mas de carga, que é como se fosse picape, sabe qual é? Tem as duas entradinhas assim, mais dois assentos e uma carga imensa. Aí, quem chegou me é a hora, pô, de brilhar. Tá maluco, vou andar de picape. Aí, o que que aconteceu? 9 e pouca, 10 horas da noite, irmão. Falei, porra, olhei pra um lado, olhei pro outro. O arquivista da... Eu tava... Eu, assim, eu era esperto, cara. Eu colava nos caras na hora do almoço, assim, que eu tinha um tempo. Ou ficava sempre uma hora a mais pra poder aprender. Porque eu falei, porra, aqui eu não vou ficar a raiz da minha vida, irmão. Eu sou um cara safo. O que que eu tenho que evoluir? Eu sou o quê? Auxiliar de arquivo de mídia? Então, eu tenho que ser auxiliar de arquivo de mídia, tapes e suprimentos? Vou colar no cara primeiro. Aí, quando eu aprender aqui, eu vou colar no arquivista. Quando eu colar no arquivista, você é no arquivista central. E, assim, vai. E aí, eu consegui subir três paradas em três anos. Mas aí, o que que acontece? O arquivista, nesses dias que não tava passando bem. E aí, o auxiliar de arquivo de mídia, tapes e suprimentos ficou no lugar dele. Só que, acho que, não sei o que que houve, cara. Que ele falou assim, pô, jurossegura aí pra mim. Não sei se ele foi no banheiro, se ele resolveu alguma coisa. Falei, claro, irmão. E, pô, você... Aí, mas daqui uma horinha e meia eu volto. Porra, olhei assim, irmão. Não vai morrer ninguém nessa porra. Se morrer, é no Jardim Botânico. Não pode morrer nenhuma ator, atriz agora. Falei, pô, irmão, vamos lá. Foda-se, vou fechar o arquivo. Vou jantar, vou fechar o arquivo. Aí, eu fecho o arquivo. E, porra, aí tá lá a chave aqui, irmão. Balançando, ó. Ventilador batendo na chave, a chave assim. Sabe aquela cena de filme, a chave batendo, você olhando pra chave, a chave olhando pra você? A chave começa a brilhar e tudo, né? Olha pra chave, olha pro carro, olha pra carro. Hum, eu fome. Pum, peguei. Aí, puf, liguei. Coisa linda. Dei a rézinha. Porque, assim, lá no nosso setor, é tipo uma rampinha separa o carro. Aí, eu fui, dei a rézinha bonitinha, mano. Porra, tal, tal, tal. Aí, joguei pra cá. Só que, quando, por questões de segurança, quando você passa pra poder tirar da ré pra parada, tipo que o freio de mão, ou então um freio de segurança, ele é ativado. Eu não sabia. O de carga. Irmão, eu tô achando que o carro tava pesado, né? Eu falei, pô, gente, o que esse cara... Meu irmão, eu fui andando do meu setor até o sapório, o jantar. Meu irmão, com o freio de mão puxado, saindo fumaça. Sabe a que esse cara... Era um fumacê, matando a mochila. De arquivista. Eu tirando onda pra caralho. Pro cara do fumacê, moleque. Carrinho de golfe. Eu tirando onda pra caralho. E aí, o carro começou a desenvolver e, uau, virava, fazendo curva. Porra, eu me achando pica, né, irmão? Cheguei, pô, tá maluco. Cheguei no sapório de carrinho de golfe, irmão. Só eu. E lá, assim, tem uma ética, assim, de... Às vezes as pessoas estão dando, você oferece carona. De uma parada pra outra. Eu ficava puto que eu pedia e ninguém me dava carona. Pô, nesse dia, nego passava carona, eu. Carona pra ninguém. Só que nego não tava me pedindo carona. Nego tava avisando e dava fumaça, viado. Aí, parei, irmão. Eu sou tão retardado que eu parei o carro. Furei o sapório. Jantei. Já tinha fumaça pra caralho. Eu não via fumaça. Eu parei, estacionei, entrei no sapório e nem vi. Aí, nego, me olhando pra caralho lá dentro, eu caguei, pô. Mas no mínimo... Tô grandão de carrinho de golfe, pô. Jantei, peguei o carrinho. Aí, no que eu peguei o carrinho, eu voltei. E aí, eu senti dele um pouco pesado de novo. Mas eu sentando na varada pra cá, sabia? Ele falou que uma hora e meia voltava. Porra, continuei a dar de volta. Eu fui quase no cenário, caralho. Só sei, irmão, que eu fui multado em quase 30% do salário. Que já era pouco. A câmera pegou. Eu praticamente já dei o projeque todo. Com o freio de mão puxado. Com o fumacê do caralho no programa. Foi um falatório no setor. Não sei por que eu não fui mandado embora. E resumindo a parada. Eu fudi com o freio de mão do carrinho. Com o freio de mão, o carro não tava mais pesado. Tava rápido. Tava liso. O carro não tinha mais freio de mão. Aí me voltaram. Tu fez o fumaceiro do caralho no projeque. O pessoal deve ter pensado. O pessoal deve ter pensado. Porra, cara. Tá tendo fumacê aqui na Globo essa hora da noite. Pelas câmeras que... Não, porra, é muita câmera. O que mais tem é a câmera. Meu irmão, eu passava mal. Mas assim, pô, fiz muita parada. Teve também com dois meses de Globo. Acho que foi em fevereiro de 2024. Ou, 2004. 2024. 2004. Essa é boa. Essa é boa pra cacete demais, irmão. Todo mundo já tinha o quadro de funcionários que iam tirar férias. Natal, Ano Novo, Carnaval. Pô, garoto novo. Eu tinha acabado. Eu fiquei muito pouco tempo no Jardim Botânico e fui pro Projac. Por causa da mudança dos meus pais. Pô, essa é muito boa. Essa é muito boa. Essa é muito boa. Muito boa. E aí... Aí, o que que acontece? A Globo tem um elevador. Um elevador robótico. Né? Porque ele se mexe pra parar pra cá. Gigante. É uma das paradas mais impactantes e impressionantes que eu já vi na minha vida. Cara, o arquivo é surreal, irmão. Vamos supor que você é o diretor do vídeo show. Aí tu quer, pô, uma cena da Juliana Paz e da novela O Clone. Aí ele vai lá, ele vai nichando pra você. Aí ele mostra todas as cenas, os capítulos, os takes e as minutagens que ela aparece. E é maneiro, porque o robô faz isso aqui. Vamos supor, tu colocou a Juliana Paz. Ele te mostra qual é o capítulo. Te mostra qual é a bandeja que tá a fita. Aí ela vai lá, o sensor vai e fica piscando a fita. Só que é uma fita. São mais de 50, 60 fitas na época. Hoje não. Hoje é tudo digitalizado. Hoje é tudo link. Hoje é mais de boa, né? É tudo novo, hein? Seria um mamão. Quem trabalha na Glo hoje, não sei nem mais se tem auxiliar de arquivo de mídia. Não sei nem mais se esse setor existe. Ah, deve ter o cara... Ah, deve ter muito molezinha. Porque é tudo link, cara. Na época a gente pegava aquelas fitas high-ate, cara. Tipo do Canal 100. Tinha ainda. Pensado. A gente reutilizava elas. Pô, tá maluco. Reutilizei muito a fidança. Já chorei muito. Tá maluco, viu? Tá maluco. Mas enfim. Aí quando eu tava no Projac, eu tava melhor. Porque a parada era mais estruturada. Só que eu não sabia operar no robô. Nesse dia eu senti que os caras tão querendo sacanear. Brincar comigo. Porque os caras não achavam que eu ia fazer o que eu fiz. O que que acontece? O robô ficava lá no fundo. É um parado como se fosse um prédio de quatro andares. Que se movimenta, irmão. É muito grande. É bandeja pra tudo quanto é lado de fita. Porra, muito alto. Aí o que que os caras falavam pra mim? Sobrava sempre pra mim. Júlio, pô, o diretor do video show tá pedindo uma fita aqui. Tá lá em cima. Eu achei estranho pra caralho. Na última bandeja, irmão. Um de pra caralho. Olha o Tupacacete. Porra, vai ter que pegar a escada mais girosa. Falei, pô, o que que houve? O robô não tá funcionando, não. Pô, ele parou, cara. Tá em manutenção. Beleza. Aí pegou a escada mais girosa. Eu fui subindo. Maradão. Aí tem tipo assim. Quando você puxa a bandeja, ele tem tipo uma parada de segurança. Sabe qual é? Ela para, ela trava. Você puxa a bandeira, ela trava. Ela não volta. Falou o número, tô aqui procurando, tal, tal, tal. Nunca tô procurando assim, ó, Pitty, ó. Eu vejo aquela porra lá no fundo, meu irmão. Um bicho grande pra caralho. Bã. Bã. Pô, religaram o elevador, mano. Aí, irmão, eu falei, morri. Morri nessa porra. Tava no meio da parada. Morri, fudeu. Vou morrer. Mas aí, irmão, começou a andar. E a parada vem na velocidade surreal. O que que eles fizeram? Eles tinham desligado o elevador, botado a escada mais girosa. Simularam. O diretor pediu uma fita pra poder chegar lá e pedir pra eu pegar. Porque eu tava lá em cima e peguei a fita. E ligaram o elevador. Só que o elevador tinha freio. Eu não sabia, irmão. Quando o elevador veio com a vontade do caralho. Eu falei, bom, morro atropelado. Ou tu vai à luta. Vou agarrar Deus aqui. Meu irmão, o elevador veio. Ah, eu aqui, ó. Na escada mais girosa, eu aqui, ó. O elevador dizendo, tchá, 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 tchá. Eu pulei. O que pulei, o elevador parou. Moleque, alto pra cacete. Moleque, desloquei o ombro. Quebrei o... Dois meses, Globo. Desloquei o ombro. Quebrei o pé. Fudi o carnaval de todo mundo. Acabou a parada e ele ainda falou que eu saí de Robocop no carnaval. E aí, gostou desse corte? Então deixa aquele like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. De Papo Podcast. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho